Aê, aê, esse é o J. Bruninho da N.T. Eu tô preto, Bruninho, eu não choro As passagens é oitocentas, no pé do nosso cordão, na queira de mil Elas fala, isso, ela, isso, ela, elas fala, isso, ela, rola, isso, ela, elas fala, isso, ela Nós passagens é oitocentas, no pé do nosso cordão, na queira de mil Elas fala, isso, ela, isso, ela, rola, isso, ela, rola, isso, ela, rola, isso, ela, rola, olhando, analisando Pra ver se tá normal, quando nós passamos na rua Elas fala, isso, ela, rola, isso, ela, rola, isso, ela, rola, isso, ela, rola, isso, ela, rola Olhando, analisando, pra ver se tá normal, quando nós passamos na rua Elas fala, isso, ela, rola, isso, ela, rola, isso, ela, rola, isso, ela, rola Ela passa de ela, senta-se no pescoço cordão Na queira de mil, ela fala, isso é ladrão Ela passa de ela, senta-se no pescoço cordão Na queira de mil, ela fala, isso é ladrão Ela passa de ela, senta-se no pescoço cordão Na queira de mil, ela fala, isso é ladrão Ela fala, isso é ladrão Ela passa de ela, senta-se no pescoço cordão Pra ver se tá normal, quando nós passa na rua Ela fala, isso é ladrão Olhão tá analisando, pra ver se tá normal Quando nós passa na rua, elas falam, isso é ladrão Na queira de mil, ela fala, isso é ladrão Ela passa de ela, senta-se no pescoço cordão Na queira de mil, ela fala, isso é ladrão Ela fala, isso é ladrão Esse é ladrão, elas falam, isso é ladrão Esse é ladrão, elas falam, isso é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão